Olá, eu sou André Malto e esse é o canal Isso Aqui Não É Grego, uma abordagem descomplicada da literatura clássica. Episódio de hoje, Líada, a série Canto 9. Aquiles, o extraordinário, Aquiles, o fora da curva, Aquiles, o que não se encaixa dentro dos limites da época. Quando vimos pela última vez, lá no Canto 1, Aquiles parecia cobrar com razão uma reparação pela afronta de Agamemnon e, com a ajuda da mãe, veio a garantia de Zeus de que isso aconteceria. Mas aqui no Canto 9, quando volta a cena e pode, enfim, obter essa reparação, Aquiles parece maior que tudo. Como se aquele mundo talvez não fosse mais o dele, como se nada mais fizesse sentido. O quão grande fica Aquiles neste Canto 9? O quão deslocado? Oh, everybody plays the game and if you don't, you're called insane, diz uma canção norte-americana. Ah, todo mundo joga o jogo e se tu não, te dizem louco. Como assim usar uma referência da cultura de massa para explicar a passagem mais importante da Líada? Sim, porque pra mim o Canto 9 é isso também, qualquer coisa de um rock visceral e rebarbativo que fala de alguém sem lugar. É ele, o Canto 9, que inaugura o segundo movimento dessa sinfonia que é a Líada, movimento que só vai terminar lá no pesado Canto 16. Vocês lembram, os truenos estavam tão confiantes no final do Canto 8 que nem voltaram pra dentro da cidade. Acamparam na própria planície onde acenderam as suas fogueiras. Heitor parecia acreditar realmente na vitória. Agamemnon, num clamor a Zeus, tinha perguntado por que ele, de todos os reis, tinha sido colocado em tamanha desgraça, mas Zeus mandou um sinal indicando que os gregos não seriam destruídos pelos troianos. Só que aqui no começo do Canto 9, Agamemnon continua meio perdido e por isso convoca uma assembleia pra dizerem lágrimas que tinha sido iludido por Zeus e que eles deveriam abandonar o cerco à Troia. Isso soa familiar, já tínhamos ouvido essas palavras antes. O déjà-vu faz a gente entender como o uso da repetição, pra além de ser algo mecânico, ajuda a criar sentido na poesia homérica. Já falei da repetição dos epítetos, os adjetivos grudados a substantivos comuns e próprios que dão uma feição particular para a épica grega. É a repetição mais evidente ao mero. Mas há outros formatos na Ilíada e na Odisseia. Além desses epítetos recorrentes, qualificando de um herói a uma lança, de uma deusa a uma nau, a gente percebe a presença também de fórmulas prontas nos versos que abrem discursos ou comentam reações após os discursos. Ou ainda nos blocos de versos que descrevem alguma ação habitual, como se alimentar ou sacrificar aos deuses. Mas aqui no canto 9 é um outro esquema que Homero explora, o da repetição de trechos da fala de um personagem. Exemplo, Zeus manda a Íris levar uma mensagem e as palavras do Deus aparecem duas vezes, quando ele deu a ordem a ela e quando ela a transmitiu. Nesse caso, a repetição não é de uma fórmula exatamente, porque o conteúdo não transmite uma ideia fixa, como nas repetições das cenas típicas. É esse tipo de repetição que é fundamental no canto 9 e esse esquema acontece nele pelo menos duas vezes de forma significativa. A primeira, voltando à abertura, é quando Agamemnon diz que foi iludido por Zeus e que eles devem pegar as naus e ir embora. Já ouvi isso em algum lugar. Sim, quando a gente para e folheia os cantos anteriores, atrás de onde foi, caímos no discurso dele do canto 2, aquele do teste, depois do som enganador, quando o chefe tentava levantar o moral das tropas usando um expediente habitual, pelo qual dizia o contrário do que queria. Só que lá Agamemnon estava iludido mesmo e por isso o teste foi um fracasso. Onze versos desse discurso, dito por Agamemnon no canto 2, reaparecem aqui no canto 9, para formar um novo discurso de proposta de fuga. O reaproveitamento é claro, mas o genial é perceber como eles soam de um modo totalmente diferente, por um simples motivo. Agora Agamemnon diz isso para valer, não tem teste. O genial é ver como a conexão com o canto 2 se estabelece, como podemos captar esse arco vivido por Agamemnon, da confiança ao desespero. O plano de Zeus atingiu seu objetivo, hora do chefe se retratar e compensar Aquiles. Mas para chegar lá Agamemnon vai precisar de ajuda e quem vai colaborar primeiro é Diomedes, que repreende o chefe pela proposta indecorosa. Claro que Nestor não poderia ficar de fora e é dele que vem a sugestão de se formar uma embaixada que leve uma oferta irrecusável a Aquiles. Embaixada é uma missão diplomática que envolve tratativas com o estrangeiro ou com o inimigo. Aqui é o amigo que se converteu numa espécie de inimigo com quem se precisa negociar. Agamemnon admite então a merda que fez e apresenta a relação de presentes que vai dar, além de devolver Briseida. 27 vasos, 12 cavalos, 10 medidas de ouro e 7 mulheres lésbias. Isso sem contar o que Aquiles poderia pegar com o aval do chefe quando conquistassem Troia, incluindo uma das filhas de Agamemnon que depois poderia tomar como esposa. Tudo bem, a gente sabe, isso já não importa porque Aquiles não vai viver para ver Troia cair. Está tudo pronto para a missão partir com três enviados. Odisseu, sempre ele insuperável no uso da palavra, Ajax, o grande guerreiro que tem uma evidente identidade com Aquiles e Fênix, o ancião que integra as tropas do mesmo Aquiles, e tinha cuidado dele na infância, e que vai se manifestar em toda a Ilíada só neste canto 9. Mas alguém poderia questionar por que não vai o próprio Agamemnon se retratar? Homero nem levanta essa possibilidade, e desse silêncio seu a gente pode depreender que o encontro cara a cara entre essas duas figuras, que tendem a se enfurecer rápido, não seria exatamente o ideal para uma missão que se pretende diplomática. O coração do canto 9 é essa missão, que vai se converter numa sequência de discursos, com andamentos e enfoques muito diferentes entre si. Cada um dos embaixadores fala uma vez, primeiro Odisseu, depois Fênix e depois Ajax, e Aquiles responde a cada um deles. São, portanto, seis falas ao todo, e tem muita coisa em jogo aí, principalmente sobre quem é Aquiles, e o que a sua reação negativa aos embaixadores vai trazer para a sequência da Ilíada. Mas antes dessa máquina retórica ser acionada, acontece mais uma daquelas cenas elípticas que Homero reserva para quem o lê. Quando os embaixadores chegam à cabana de Aquiles, ele está tocando uma lira e cantando poesia épica, com o Pátroclo, o melhor amigo, sentado em silêncio à sua frente. Qual o sentido disso? O que isso tem a ver com aquilo que Aquiles está sentindo? O poema não diz, mas esse silêncio diz muita coisa. Recebidos os embaixadores, o primeiro a falar é Odisseu. É um discurso elaborado, no qual, para convencer Aquiles, ele pinta um quadro negro e até exagerado do avanço troiano, além de fazer trocadilho, de reproduzir o que Peleu teria aconselhado ao filho, quando este partiu para Troia, e finalmente repetir a lista de presentes de Agameno. É a segunda repetição no canto, que não é uma fórmula pronta, e que é muito significativa, porque ajuda a tornar o ausente Agameno meio que presente ali, nessa súplica para que Aquiles voltasse. A resposta de Aquiles a Odisseu é uma torrente de palavras, que mistura diferentes pontos para justificar sua decisão de continuar ausente do combate. A fala anterior de Odisseu, de tão elaborada, no final não surtiu o efeito desejado sobre o herói, porque soou como uma mentira oportunista, mas a gente que lê sabe que ela não é, e por isso fica difícil concordar com Aquiles. A tudo aquilo que enxerga como um grande engodo, Aquiles vai contrapor a sua sinceridade, o discurso que vem do coração. É o protagonista passional da Ilíada, antagonizando com o protagonista racional da Odisseia. É bom lembrar que esses dois têm uma outra conversa memorável, muitíssimo mais breve, mas nem por isso menos impactante, quando Odisseu desce ao Hades e interroga Aquiles sobre a sua condição de morto, no canto 11 da Odisseia. Aqui neste ponto da Ilíada, a figura de Aquiles, que surge pra gente, é de alguém que parece não se encaixar. Sempre fui injustiçado na atribuição de honras e prêmios, eu que toda vez lutei mais que todos. Agameno que se vire sem mim, não quero saber de presentes, nem se eles fossem infinitamente mais numerosos. Pensando bem, amanhã mesmo vou embora pra casa, onde vou ser mais feliz e honrado. É nesse momento que ele menciona o que a mãe Tetes teria lhe dito. Se ficasse em Troia, morreria, mas teria glória imperecível. Se voltasse, nada de glória, mas morreria já idoso. É o que todos devem fazer, ir embora, ele conclui. Resumo da ópera. O herói marcado pra morrer cedo e conquistar a maior das glórias heróicas, diz que quer dar as costas pra isso e curtir a aposentadoria pacata na terra natal, porque ninguém respeita mais nada. Será mesmo? Toda a pompa da retratação à sua frente não diz alguma coisa? Não seria hora de voltar atrás? É mais ou menos por aí que vai Fênix, o velho que pegou Aquiles no colo quando ele era bebê e lhe deu comida na boca. É a fala mais longa de toda a Elíada e ela vem também do coração, mas com uma boa dose de ponderação. Outra chance pra Aquiles pensar melhor. Fênix conta um pouco da sua história de como foi acolhido por Peleu e acabou cuidando dele, Aquiles, a quem passou a ver como filho que nunca teve. Depois dessa introdução estratégica pra tentar amolecer um pouco o coração do Bopilo, Fênix passa ao que interessa. Deixa de ser cabeça dura. Até as divindades são flexíveis e quem recusa pedidos formais e generosos de desculpas costuma pagar um preço alto depois. Até aqui ok sentir essa fúria toda, mas daqui pra frente não seria inteligente manter-se assim. Fênix não para por aí. Ele ativa o modo Nestor e faz uma longa digressão, contando a história de um herói antigo chamado Meleagro, que também cruzou os braços por causa da sua cólera e não se comoveu com as súplicas recebidas, ou ao menos não há tempo. Claro que nada disso adianta. Aquiles responde de um modo quase poeril, dizendo que Fênix é da família e deveria ficar do lado dele, não do de Agamemnon. Só que, ao contrário da resposta dada a Odisseu, esta aqui é breve e traz um recuo. Se pra Odisseu Aquiles tinha dito que partiria no dia seguinte, pra Fênix diz que vai pensar melhor, se pretende mesmo e sarvelas. É hora do último embaixador falar, Ajax, e a sua missão é ingrata, porque a coisa já azedou, e não há esperança de Aquiles ser dissuadido. Por isso, sua fala é curta e foca no tema da amizade. Até inimigos entram em acordo em situações terríveis. Como ele pode se comportar de um modo tão selvagem? É curioso perceber que a reação de Aquiles aqui é a menos raivosa. Ele até concorda, mas diz que sua cólera é grande demais porque Agamemnon o tratou como um mendigo sem honra. O mais importante é notar outro recuo. Agora Aquiles diz que vai permanecer em Troia e só lutar quando Heitor tiver chegado junto às naus e ateado fogo nelas. Fim da embaixada. Fênix fica lá com Aquiles, enquanto Odisseu parte com Ajax e comunica a decisão a Agamemnon. Diomedes, também presente, reclama que a missão foi inútil, reforçando ainda mais a arrogância de Aquiles, e sugere que descansem para estarem prontos para o combate assim que o dia raiasse. O canto 9 termina e sabemos que com essa decisão de Aquiles, a ação vai tomar novos rumos. Nenhum deus atuou aqui, só seres humanos. Um lado nos pareceu bem sensato, enquanto o outro pareceu abraçar um isolamento perigoso. A defesa dos valores dava razão a Aquiles no canto 1. Mas aqui isso surge de uma forma distorcida e equivocada. É um Aquiles passional no pior sentido, como se a raiva que lá atrás era necessária para manter a sua dignidade, tivesse agora se transformado em algo cego, desmedido. Afinal, não era por essa retratação que ele estava esperando? O ótimo é inimigo do bom. Aquiles quer mais, mas faltou combinar com Zeus. Eu fico por aqui. Obrigado por ouvir e até a próxima.